E aí meu povo da Fazendinha, tudo bem? Augusto Viana falando e olha só, um amigo meu mandou pra mim um vídeo dizendo, cara, você tem que assistir esse vídeo porque é fantástico, é um pessoal num país aí asiático que planta no piso. Eu falei assim, pô, como assim no piso? É, é assim no rejunte ali, entre um piso e outro, eles plantam um monte de coisa, as plantas são lindas, dão um monte de frutos, você vai ficar doido. Aí eu falei, cara, será que isso é verdade ou será que isso daí é mentira? Porque hoje na internet a gente tem que ficar meio ligado, né? Bom, eu vou assistir o vídeo agora pela primeira vez junto com vocês e vamos ver se isso é verdade ou não, mas vai ser depois da vinheta. Bom, então é isso, o vídeo já tá aqui pausado do lado, eu vou soltar o vídeo e a gente vai ver se isso é verdade ou não. Vamos lá! Bom, ela tá furando, fazendo uns furos no meio de umas lajotinhas, uns tijolos assim, tijolos no chão, né? Olha isso! Cara, esse alface é uma couve aí do lado, não sei, não consigo identificar o que é isso que tá plantado. Agora uma pausinha, uma pausinha assim. Agora o que me intriga aqui é que essa terra que tá aí embaixo desse piso, que tipo de preparação que tem essa terra? Porque se fosse uma terra normal, ela poderia ser uma terra pobre, né? Então será que isso daí é uma região, sei lá, uma região vulcânica que propicia a essa terra já ser fértil, independente de onde tem a terra ela seja boa pra plantar? Ah, é uma dúvida, né? Pra poder, sei lá... Ah, olha! Isso aí tá parecendo ser, sei lá, pé de milho, cara. Agora você vê a grossura do caule e a grossura da fenda onde foi plantado, né? Muito louco isso. Vamos soltar de novo. Ó, aí embaixo, acho que é uma melancia e isso daí parece um tipo de berinjela. Berinjela tem vários tipos, né? Olha o tamanho desse gerimum aí. Cara, mas é muito louco isso, cara. Vou soltar. Agora, é, é, mas olha só, aí eles não estão no piso, né? Naquele piso de lajota. Aí parece ser um terreno normal com areia e terra no fundo, né? Vamos ver. Agora aí sim volta a ser no piso. Mas que louco isso, cara. Pô, e as plantas são lindas, cara. Estão super bonitas, saudáveis. Olha isso. É um tipo de berinjela isso aí. Cara, que loucura, meu. As plantas são perfeitas, olha só. Viu? Eu, pra ter uma planta assim, aqui na fazendinha, ralo muito. Olha só, olha as melancias, cara. Caramba, meu. Incrível, incrível. Olha os pimentões aí. Fazendinha na laje, meu amigo. Sinistro. Perfeito, perfeito. Olha isso. Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho ter uma horta assim tão bonita. Só quem planta, né? Sabe quanto que é difícil você manter uma horta bonita assim verde, ó. E isso, uma pausa. E isso que me deixa mais intrigado ainda, porque o cara tem que tratar de irrigação, fertilização, controle de praga, tudo isso. E parece que as plantas não estão sentindo o fato de estar ali, num espaço limitado, né? É isso que eu digo, cara. Esse solo embaixo desse piso aí deve ser um solo fantástico, né? Sei lá, região vulcânica. Um solo muito fértil pra poder ser assim. É impressionante. Agora, não sei se é um pezinho de pimenta, pimentão, o que que é. Vamos ver. Parece ser alguma... É, umas pimentas. É isso aí. É, pé de pimenta. Bom, é isso. Acabou o vídeo. Olha, realmente impressionante. Eu nunca tinha visto isso. Pessoas plantarem no piso, no meio das lajotas, assim. Fantástico. Pessoal, aí, se isso for verdade, parece ser de verdade. Vocês estão de parabéns por terem desenvolvido essa técnica de cultivo, que deve ser uma técnica bem difícil de você chegar nesse nível de qualidade que essas plantas estão. Bom, e era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe pra vocês, dessa curiosidade aí. E se gostou, dá um joinha. E se você não é inscrito no canal, cara, que está esperando, segue o canal. Você vai fazer muita diferença pra que a gente continue trazendo outros vídeos aqui pra vocês. Tá bom? Chega de papo, acabou o vídeo. Até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!